Olá, pessoas! E aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim! Bora para mais uma aula de química! Hoje o assunto continua sendo equilíbrio químico, a gente vai avançar nos nossos estudos sobre esse tema. A gente vai estudar uma nova constante de equilíbrio hoje e vamos estudar dois efeitos de perturbação do equilíbrio químico. Um deles é o efeito do íon comum e o outro é o efeito do íon não comum. Vamos começar com essa nova constante de equilíbrio que envolve a ionização da água, ou que a galera também chama de auto-ionização. Como funciona esse fenômeno que a água faz? Quando você olha para um recipiente que contém água, algumas poucas moléculas dessa substância que estão ali dentro estão sofrendo ionização, ou seja, estão se transformando em íons H⁺ e íons OH⁻. Medidas de condutibilidade elétrica demonstram que a água se encontra ligeiramente ionizada. O grau de ionização para esse equilíbrio químico, para essa ionização, é 1,81 vezes 10⁻⁹, ou seja, é um grau de ionização muito pequeno. São muito poucas moléculas que fazem essa reação, mas algumas delas fazem, e é isso que vai interessar para a gente nesses nossos estudos. Então, como que eles começam? Se a gente quiser, a gente pode determinar uma constante de equilíbrio em função das concentrações para esse equilíbrio químico, certo? Então, podemos estabelecer um Kc. O Kc nada mais é do que as concentrações dos produtos dividido pelas concentrações dos reagentes. Se você ainda não conseguiu decorar isso e fixar na sua cabeça, sugiro que você fixe. É uma coisa bem elementar do equilíbrio químico. Kc é igual produto sobre reagente. Se a gente pegar essa concentração de água, que a gente pode admitir como se fosse constante, visto que essa ionização é bem pequena e, se está em equilíbrio, ao mesmo tempo que ela ioniza, ela volta a ser molécula de água, a gente fica com, de um lado, Kc vezes concentração de água. E, do outro lado, a gente tem concentração de H⁺ vezes concentração de OH⁻. Vamos mudar a cor da minha tinta, que agora a gente vai definir essa nova constante de equilíbrio. A gente, assim que eu digo, os químicos, a química de maneira geral, o PAC, sei lá, foi definido, quem estudou isso a primeira vez, definiu que, quando a gente multiplica o Kc pela concentração da água, nessa equação aqui de autoionização da água, a gente tem o que a gente chama de KW. KW. A gente substitui isso por, como se fosse uma constante de equilíbrio, só com a letra W embaixo. E esse KW é igual à concentração de H⁺ vezes a concentração de OH⁻. Isso daqui, que a gente chama de constante de autoionização da água. Constante de autoionização da água. Em um recipiente em equilíbrio, em um recipiente que contém essa substância de ionização em equilíbrio, as concentrações de H⁺ e OH⁻, além de constantes, são iguais. Num equilíbrio, a concentração de H⁺ é igual a 10⁻⁷ mol por litro. E a concentração de OH⁻, de hidroxilas, também é igual a 10⁻⁷ mol por litro. Se a gente multiplica a concentração de H⁺, 10⁻⁷, pela concentração de OH⁻, que também é 10⁻⁷, a gente obtém o valor de 10⁻⁻⁷. Esse valor é, no caso, quanto vale a constante de ionização da água, ou constante de autoionização da água, a 25 graus Celsius. E essa constante vai ser bastante importante, bastante relevante, para a gente entender de onde vem a acidez e a basicidade de uma solução e para os nossos cálculos de pH de uma solução, medir a acidez de uma solução em números. E, para isso, a gente precisa usar a escala do pH. Beleza? Então, constante de ionização da água nada mais é do que a concentração de H⁺ pela concentração de OH⁻. Se for água purinha, a 25 graus Celsius, tranquila, num recipiente bonito, as concentrações desses íons são iguais, a 10⁻⁷ mol por litro, e, consequentemente, a constante de autoionização da água é igual a 10⁻¹⁴. Beleza? Aqui, eu fui meio burro, escrevi bem em cima de onde eu coloquei a tabela. Não tem problema. Se a gente observar, aqui, a constante de ionização da água varia à medida que a temperatura também varia. Observe que ela aumenta com o aumento da temperatura, certo? Isso quer dizer que, à medida que aumenta a temperatura, tem mais produto do que reagente. Então, a reação de ionização da água é uma reação endotérmica, certo? Porque, quando aumenta a temperatura, desloca no sentido endotérmico. E eu posso descobrir qual é esse sentido endotérmico olhando como que está variando a constante de equilíbrio. Beleza? Mas isso é só um detalhe. O que importa para a gente é a constante, o Kw, a constante de ionização, a 25 graus Celsius, 10⁻¹⁴. Quando um ácido é dissolvido na água, ele sofre ionização, liberando o seu íon H⁺ e o ânion negativo que acompanha esse íon H⁺. Ânion negativo, né? O ânion que acompanha esse íon positivo H⁺, esse íon H⁺. Então, por exemplo, se eu tenho lá o HCl, se eu dissolvo ácido clorídrico na água, automaticamente ele vai liberar o íon H⁺, porque o cloro rouba o elétron do hidrogênio e se transforma no íon cloreto, certo? Isso daqui é um equilíbrio químico. Essa ionização da água funciona como um equilíbrio químico. Então, quando a gente adiciona um ácido na água e ele sofre ionização, ocorre um aumento na concentração de H⁺. Aqui na equação do Kw, a gente tem um aumento aqui, ó, dessa concentração. Digamos que a gente aumente a concentração o suficiente para chegar em 10⁻⁴ mol por litro de H⁺. Assim que ocorre, começa a acontecer o aumento da concentração de H⁺, começa a acontecer, em resposta, uma diminuição da concentração de íons OH⁻, de íons hidroxila. Por quê? Porque o valor da constante de equilíbrio deve permanecer o mesmo, visto que, se não mudou a temperatura, esse valor é uma constante. E à medida que aumenta a concentração de H⁺, a concentração de hidroxila tem que responder para manter o valor de 10⁻¹⁴. Então, ela acaba diminuindo essa concentração. No caso, o valor da diminuição vai ser o quanto falta para 10⁻¹⁴. Se a concentração de H⁺ é 10⁻⁴, para 10⁻¹⁴, a concentração de OH⁻ é igual a 10⁻⁻¹⁰ mol por litro. Ou seja, quando a gente coloca um ácido na água, a concentração de H⁺ fica maior que a concentração de OH⁻. E é por isso que a gente diz que o meio está ácido. Se a gente adicionar... Deixa eu apagar ali os valores de 10⁻⁴. Se a gente adicionar, ou quando a gente adiciona, o composto inverso do ácido. Se eu pegar uma base, vamos assumir uma base de Arrhenius. Pegar lá hidróxido de sódio. Base forte, dissolve muito bem, dissocia muito bem em Na⁺ e OH⁻. Beleza? Bom, ao dissolver o hidróxido de sódio na água, automaticamente, instantaneamente, ele libera o seu íon hidroxila. E esse íon hidroxila está presente aqui no equilíbrio da água. Ele faz parte do controle da autoionização da água. Sendo assim, quando se dissolve essa base na água, há um aumento da concentração de hidroxila, há um aumento da concentração de OH⁻. Vamos imaginar que agora, vamos admitir, que foi adicionada base suficiente para chegar em 10⁻⁴ mol por litro de OH⁻. Quando acontece esse aumento de hidroxila, que eu vou representar aqui também na expressão da constante de equilíbrio da água, o íon H⁺ tem que responder a esse aumento de concentração para manter o valor da constante de boa. Então, ele diminui, começa a diminuir a concentração de H⁺ na água. Então, diminui a concentração desse íon. Diminui o suficiente para que, combinado com a concentração da hidroxila, o valor chegue a 10⁻¹⁴. Então, seria 10⁻¹⁰ mol por litro. Essa conta é, estou fazendo aqui de cabeça, porque é relativamente simples. 10⁻¹⁰. Certo? Então, galera, o que a gente conclui com isso? Quando a gente dissolve uma base na água, a concentração de hidroxilas de OH⁻ é maior que a concentração de H⁺. Então, nesse caso, a gente diz que o meio está básico. E no caso do ácido, a gente diz que o meio está ácido, porque é a mesma coisa. Ácido e básico. A explicação da acidez da basicidade vem de um equilíbrio químico, que é um equilíbrio que ficava meio oculto. Vai dizer que você imaginava que, dentro de um balde de água, as moléculas ficam fazendo isso. Algumas moléculas ficam ali tramando uma conspiração e falam assim... É bem interessante isso. Então, é isso. Agora, olha só que interessante. Se você pôde perceber uma coisa, esse equilíbrio químico, essa diminuição, essa variação no equilíbrio químico, ocorreu por um aumento da concentração de um íon, que seria um fator externo. Alguém vai lá e adiciona esse íon na água, só que isso gera um efeito, uma resposta da água, que é a diminuição da concentração de H⁺. Por que ocorre essa diminuição? De onde vem isso? Como as moléculas decidem fazer isso? Se você observar aqui nesse equilíbrio... Vou apagar aqui as setinhas, porque agora os valores não importam mais. A gente vai analisar o deslocamento de equilíbrio, de acordo com o que a gente aprendeu nas aulas passadas. Quando a gente adiciona um ácido, a gente está adicionando íons H⁺ à água. Então, está aumentando a concentração do produto. Quando aumenta a concentração do produto, o equilíbrio é deslocado no sentido inverso, no sentido dos reagentes. Ou seja, vai começar a diminuir a quantidade de OH⁻, porque esses íons vão se combinar para formar cada vez mais água. Por isso que diminui a concentração desse íon. Esse mesmo fenômeno é observado invertido a hora que a gente adiciona uma base. Adicionar uma base na água é adicionar íons hidroxila. Então, aumenta a quantidade desse íon, aumenta a concentração do produto, tem que deslocar para o lado do reagente. Ou seja, vai começar a diminuir a quantidade de H⁺ presente nesse meio. Beleza? É isso, né? Esses dois íons são íons que aparecem nesse equilíbrio. Vocês concordam aqui? Deixa eu apagar. O íon H⁺ e o íon H⁻ estão presentes no equilíbrio. Então, nada mais justo do que, se eu adicionar uma substância que tem esses íons, o equilíbrio vai ser afetado. Esse é o chamado efeito do íon comum. Eu estou adicionando um íon que aparece nesse equilíbrio. Sendo assim, ele vai alterar esse equilíbrio químico, vai causar uma perturbação no equilíbrio. Isso pode acontecer em diversas situações, mas principalmente ocorre nas soluções, porque é nelas que aparece, né? Que as espécies normalmente vão se apresentar no formato iônico, né? Porque a água consegue promover essa liberação dos íons. Então, por exemplo, se a gente pegar o ácido cianídrico ou cianeto de hidrogênio, também conhecido como cianureto de hidrogênio, é um ácido supertóxico, se liga ao ferro da hemoglobina, impede a ligação do ferro com o oxigênio, e daí a pessoa acaba morrendo por asfixia. Esse ácido é, quando se dissolve na água, libera o íon H⁺ e libera o íon CN⁻, que é o íon cianeto. É o nome desse íon aqui, que é super perigoso para a gente e tal. Está presente na macaxeira brava, presente nas sementes de algumas frutas, como maçã, pêssego, por exemplo. Beleza, né? Então, está aqui os íons. Legal. O que será que vai acontecer a esse equilíbrio quando eu adicionar, por exemplo, cianeto de sódio? Cianeto de sódio, que é o sal que é obtido pela reação do ácido cianídrico com hidroxysódio, por exemplo. Ele também é conhecido como aquele... Quem come esse sal se torna o vilão do Harry Potter, sabe? Comem sal da morte. Comem sal da morte. A pessoa que come aqui morre, né? Comem sal da morte. Beleza. Então, o que vai acontecer quando você adicionar cianeto de sódio na água? O cianeto de sódio, quando se dissolve na água, libera o íon sódio e o íon cianeto. Esses íons podem interferir no equilíbrio desde que um deles esteja presente em um dos lados da reação reversível. O íon cianeto aparece do lado dos produtos nesse equilíbrio químico. Ou seja, adicionando cianeto de sódio, vai haver um aumento na concentração de cianeto e o equilíbrio vai ser deslocado para o lado dos reagentes, certo? No caso dos ácidos, a gente pode dizer que é o sentido da não-ionização. Da não-ionização. Ou o sentido para onde há uma diminuição do grau de ionização do ácido. Certo? E o sentido de cima seria o sentido da ionização. Acho que nessa altura dos nossos estudos fica muito evidente para você que se está separado H⁺ e mais um outro íon é porque ocorreu uma ionização do ácido em algum momento. Aqui é o sentido do aumento do grau de ionização. Ou seja, é o efeito do íon comum ao equilíbrio. Esse sal apresenta um íon que está presente nesse equilíbrio. Então, ele vai influenciar nessa reação química. Agora, se eu pegar cloreto de sódio e jogar aí dentro, não vai acontecer nada. Por quê? O cloreto de sódio libera o íon sódio e libera o íon cloreto. Nenhum desses íons aparece aqui. Certo? Então, ele não consegue interagir, não vai afetar em nada esse equilíbrio químico. Aí, não tem problema nenhum. Então, esse é o efeito do íon comum. Se eu pegar, por exemplo, aqui, chegasse aqui com uma solução contendo íons H⁺ e íons sulfeto. O íon H⁺ é um íon comum, então, ele afeta o equilíbrio químico. Certo? Beleza. Acho que eu me fiz bastante claro aqui. Essa... Esse exercício aqui da apostila também pode servir de exemplo para a gente compreender esse rolê aí da ionização. Olha só. Vou desenhar aqui o ácido acético. Esse aqui eu já vou continuar. Então, o vinagre, solução aquosa de ácido acético, em solução aquosa, estabelece o seguinte equilíbrio. Quando a gente dissolve o ácido acético na água, ele libera o íon acetato. É o nome desse íon. Ou também, o nome oficial dele, na real, é etanoato. Acetato é só uma apelida. E o íon H⁺, porque ele é um ácido. O que acontece com o grau de ionização do ácido adicionando seu sistema acetato de sódio? Então, será que esse composto consegue interferir nesse equilíbrio químico? Bom, o acetato de sódio, quando se dissolve na água, libera o íon acetato e libera o íon sódio. O íon acetato está presente nesse equilíbrio do lado dos produtos. Então, adicionar acetato de sódio vai gerar um aumento na concentração do acetato e vai deslocar o equilíbrio para o lado dos reagentes. Ou seja, no sentido de não ionização. vai haver uma diminuição do grau de ionização desse ácido por causa do efeito do íon comum. O acetato é um íon comum ao equilíbrio químico. Beleza? Então, é esse efeito, galera. Bem tranquilo isso, bem fácil. É só ver se a substância que você está adicionando tem o íon que está presente no equilíbrio ou não. No caso dos seus dentes, do esmalte e do dente, existe uma substância que é bastante responsável por isso, que se chama hidroxiapatita. Responsável por isso que eu digo, responsável por manter o dente bonito, forte, com uma superfície livre de ataques de organismos externos, patógenos e tal. Enfim, essa hidroxiapatita, também existe a hidroxifluorapatita, que tem um flúor aqui também, ela se apresenta na sua boca, nos seus dentes, como um equilíbrio químico. O ideal é que o equilíbrio químico fique deslocado no sentido de mineralização, ou seja, no sentido de mantela sólida, bonitinha, grudada no dente ali. mas essa reação pode, essa substância, pode se dissociar, sofrer dissociação, que é o sentido que a gente chama de desmineralização da hidroxiapatita. Isso aqui fica ocorrendo em equilíbrio o tempo inteiro na sua boca. Dependendo do alimento que você come, pode ter um maior risco de desmineralizar o dente e tudo mais. E isso ocorre por causa do equilíbrio químico. Pois bem, se você é uma pessoa que bebe bastante leite, leite? Se você é uma pessoa que bebe bastante leite, você ingere bastante íons cálcio, bastantes íons cálcios, bastantes íons cálcios, está certo? Bastantes íons cálcio. Bastantes íons cálcio. Você ingere bastante íons cálcio ao longo do dia. O cálcio é um íon comum, é esse equilíbrio. Ele aparece aqui do lado dos produtos. Então, beber leite é importante porque ele vai aumentar a concentração desse íon e vai deslocar o equilíbrio para o lado dos reagentes, que é o sentido de mineralização, é o sentido bom desse equilíbrio químico. Quando você bebe muito refrigerante, quando você bebe, que eu digo assim, não estou te julgando, uma pessoa que ingere muito refrigerante ao longo do dia vai acabar tendo problema de desmineralização do dente. Bom, o refrigerante, normalmente, é um composto ácido, ou seja, ele tem mais íons H⁺ do que íons OH⁻ dentro ali da garrafa. E é por isso que a gente sente o sabor ácido, por causa dessa característica. Beleza? Bom, o íon H⁺ é capaz de influenciar nesse equilíbrio mesmo que ele não seja um íon comum ou que ele seja um íon não comum a esse equilíbrio. Por que isso acontece? O íon H⁺ e o íon OH⁻ é tipo assim, cara, eles nasceram um para o outro, tá ligado? Eles se separam e tal, mas, cara, se eles se veem na hora, eles gostam muito de reagir para formar água. E, claro, eles podem se separar de novo, porque sabe como é que é, né? Tal, enfim, não vamos entrar aí na privacidade ali, né? Mas, enfim, o íon H⁺ e o íon OH⁻ conseguem reagir um com o outro desde que um deles esteja presente no equilíbrio químico. Como funciona essa reação? O íon H⁺, quando vê o íon hidroxila, reage com ele e forma água, ou seja, vai começar a haver uma diminuição da concentração de OH⁻. E se diminui a concentração do lado dos produtos, o equilíbrio é deslocado nesse mesmo sentido. O reagente se decompõe cada vez mais para suprir essa diminuição que está ocorrendo daquele outro lado. Beleza? Então, cuidado com o íon H⁺ e o íon OH⁻. Pode ser que ele seja um íon não comum ao equilíbrio, mas, se tiver uma hidroxila ali, o íon H⁺ vai reagir com ela. E o mesmo é válido para o íon hidroxila. Se ele não tiver no equilíbrio, mas tiver um íon H⁺ ali no meio, ele vai reagir com ele e vai formar água como produto. Essa questão já caiu no Enem. É um tipo de questão bem legal, bem interessante. Falava do problema dentário que é a cárie, fala sobre pH e tal, da boca e tudo mais. E traz essa reação química. Considerando que uma pessoa consuma refrigerantes diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento da concentração D. Bom, o refrigerante é ácido. Por ser ácido, ele tem como predominância os íons H⁺. O íon H⁺, quando vê a hidroxila, reage com ela. Opa, coloquei a seta para cima. Reage com a hidroxila, reage com ela. Diminui a concentração de OH⁻. Daí, no caso, vai deslocar o equilíbrio para a direita no sentido de desmineralização. Então, H⁺ reage com as hidroxilas, deslocando o equilíbrio para a direita. Uma questãozinha do Enem. E boa, né? De resolver. Bem interessante também. Uma técnica bastante elementar do ensino da química é demonstrar o equilíbrio químico e como ele pode ser deslocado usando soluções de cromato e dicromato, que são íons bastante tóxicos, na verdade, para a gente. O dicromato, inclusive, tem potencial ação cancerígena, mas a variação de cor é bastante observável, é bastante interessante até de se ver isso. Então, no caso, o que acontece aqui? Esse equilíbrio químico tem aqui do lado do reagente o íon cromato, que é amarelinho, e do lado dos produtos tem o dicromato, que é laranjado. Quando a gente adiciona um ácido nesse equilíbrio químico, ou quando a gente adiciona um ácido à solução de cromato, há um aumento da concentração de H+, de íons H+, ou também íons H3O+, se você quiser deixar anotado aí no seu caderno, íons H3O+, também existe. Então, se aumenta a concentração desse íon, vai haver um deslocamento de equilíbrio para o lado dos produtos, e a solução vai se tornar laranja, vai ficar alaranjado. Aí, caso a gente vem aqui e adicione uma base, no caso, adicionar uma base vai ocorrer um aumento da concentração de hidroxilas de OH-, mesmo que a hidroxila não seja um íon comum a esse equilíbrio, mesmo que o OH- não seja um íon comum, um íon que aparece nesse equilíbrio, ele vê o H+, e reage com esse íon, reage com o OH+. Diminuindo a concentração dele no equilíbrio. Ou seja, se a gente adicionar OH-, o equilíbrio vai ser deslocado para o lado dos reagentes e a solução vai voltar a ficar amarelinha. Tudo por causa do efeito do íon comum e o efeito do íon não comum também aqui, exemplificado pelo H+, e pelo OH-. Mas esse é o raciocínio. Se o íon é comum ao equilíbrio, de boa, é só olhar. se não for comum, aí não vai deslocar o equilíbrio, a não ser que seja H+, e OH- que os dois gostam muito um do outro. Nunca vi. Esse tipo de questão já caiu na UFPR faz tempo, na verdade, isso é uma questão bem antiga, 2008, mas eu resolvi trazer só para você observar. Explica um pouquinho desse equilíbrio, fica para você fazer, pode fazer aí no tempo que você tiver aí da aula. Beleza? Já está acabando, deixa eu ver. Ah, já está acabando, olha moleque. Bom, essa é uma outra questão, uma questão do Enem também, que fala sobre, uma questão bem interessante, que fala sobre os gases que são gerados na combustão da borracha vulcanizada. Alguns são poluentes e provocam a chuva ácida. Chuva ácida, ácido, termo ácido, na hora, a partir de agora, você tem que associar com o excesso de íons H+, ali no meio, tem mais íons H+. Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa, contendo uma substância adequada. Considere as informações das substâncias listadas no quadro. Então, a gente tem várias substâncias, que poderiam ser usadas, dissolvendo a água, para captar os gases que não poderiam ser liberados para a atmosfera. Poderiam ser usadas, assim, que eu digo assim, a pessoa vai perguntar qual que é melhor de ser utilizada aqui. qual substância, dentre essas cinco que foram mostradas para a gente, é melhor, consegue causar o melhor efeito de remoção da acidez de um meio, remoção dos compostos ácidos de um meio. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender de neutralização ou de reação, de diminuição de acidez, ou o aumento da acidez, agora a gente já sabe, que é o aumento da concentração de H+. E a diminuição da acidez pode vir da reação do H+, com OH- para formar água. A gente sabe que uma base neutraliza um ácido. Então, isso é importante a gente saber. Então, observe aqui para cada uma dessas substâncias que quando algumas delas se dissolvem na água, elas liberam o íon OH- que é o íon que consegue reagir com o íon H+, que é o íon ácido. Então, essas são as substâncias que eu vou dar prioridade. As outras estão liberando H3O+, ou H+, então, essas daqui, meu, não, não vou usar essa substância para neutralizar um ácido. Beleza? E agora, qual das três que a gente usa? Constante de equilíbrio é produto sobre reagente. Produto sobre reagente. Quanto maior a constante de equilíbrio, o valor da constante, quer dizer que mais produto tem no equilíbrio químico. E o produto é o que mais importa para a gente aqui, por exemplo, o íon OH-. se a gente observar as constantes de equilíbrio dessas três substâncias, o hidrogênio fosfato de potássio é o que apresenta maior valor de constante de equilíbrio. Portanto, é ele que libera mais produtos. No caso, um dos produtos aqui é o íon OH- que nos interessa. Então, a resposta é a letra D, hidrogênio fosfato de potássio. Resumindo, então, galera, o que a gente aprendeu na aula de hoje? A gente aprendeu uma nova constante de equilíbrio que a gente chama de constante de ionização da água. Ela é a multiplicação dos íons H⁺ e dos íons OH⁻ e ela vale 10⁻¹⁴ a 25 graus Celsius. Nesse caso, as concentrações dos dois íons são iguais a 10⁻⁷ mol por litro cada um. O íon comum ao equilíbrio desloca o equilíbrio químico, é isso que a gente viu hoje. E o íon não comum ao equilíbrio não desloca o equilíbrio, a não ser, exceto, os íons H⁺ e OH⁻. Com eles, você tem que ficar esperto, tem que ficar esperto. É isso aí. Finalizamos por aqui, então. Valeu, é nóis! Fui!